Galerinha, outra dica que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, sempre que vocês pararem o veículo, não esqueçam de colocar no N, certo? Que é o módulo de ponto morto, e isso aqui, Deus o livre, isso aqui é chave de caixão, nunca jamais esquecer de puxar o freio estacionário Você parou, é automático, já puxa o freio estacionário, independente que seja uma parada de dois segundos Você parou, puxa o freio estacionário, porque se eu tiver com ele engatado aqui, ó, no driving, tá vendo ali o risquinho? Tão vendo lá? Deixa eu tirar do modo manobra, vou voltar pra vocês Ó, se eu tiver aqui, e eu soltar o freio estacionário, ou esquecer, ele com a rotação lenta do veículo, ele vai andar Tanto pra trás, quanto pra frente, portanto, nunca se esqueça, como se ele tá aqui, ó, com o freio estacionário puxado, né, ó Sempre puxa até o finalzinho, ó, pra ele dar esse travanquinho Se ele tiver com o freio estacionário puxado, e tiver no D, aqui, ó, que essa risquinha é a base Ele não vai andar não, ele tá travado, vai ficar na letra e ele não vai andar Agora, se você deixar ele no D, certo? E você tiver com o freio solto Ele mesmo numa reta, ou num lugarzinho que ele tiver meio parado ali, meio devagarinho ali Ele com esse giro da lenta, o veículo vai se movimentar Se tiver parado, e tiver num lugarzinho, ele vai andar com esse girozinho do motor, ele vai andar Então às vezes você para num lugarzinho aí, esquece de puxar aqui, ó, e deixa ele engatado Ele vai andar, tem que cuidar com isso Parou, coloca rapidamente no N, que é o de ponto morto E freio estacionário, certo? Isso é muito importante saber Em grandes subidas, que você tiver carregado, tiver muito pesado, essas coisas É bom sempre calçar o veículo, hein? Com calço bom lá, pra evitar de que o ar É, às vezes não tá, a carreta não tá muito boa Alguma coisa assim, pode dar um vazamento de ar Pode acabar o ar, alguma coisa E o freio mal regulado, manutenção mal feita O cavalo acaba, a carreta acaba puxando e vai descer pra baixo Vai descer, né? Se vai descer é pra baixo, evidente Vai descer Então, tem que tomar cuidado Sempre cuidar em subida, top Procurar manter o caminhão sempre calçado Pra evitar de que aconteça alguma coisa Independente de coisa Isso é uma questão de segurança Então, descer do caminhão Freio estacionário Puf, primeira coisa antes de qualquer coisa Verifique se você até deixou ele no N, se ele não tá no E Você acabou de dar um arré Aí você puxou o freio estacionário Esqueceu que tá no arré De repente, depois você vai sair Você solta o freio e acelera E vai, pum Bateu lá atrás Porque você deixou ele na ré Impulsiona ele aqui Deixa no N Mesma coisa o drive Deixou no drive Você deixou aqui Ele tá sem nada De repente, você vai Solta o freio E vai pegar ali um cigarro Pegar alguma coisa Se você se distraiu Andou pra frente em centímetro Aqueles 10, 15 centímetros De um carro na frente Você bateu Cuidado Atenção Sempre ficar atento Um abraço